Corre Lá fora o peregrino Conta histórias Dos velhos ritmos E seu amor Lá fora o seu amigo Está tão só Pensando nas cantigas Nos sigamos Percorrendo as histórias Do coração Seu grito ainda existe Pelo ar Riscando o cristal Do seu olhar Riscando o cristal Do seu olhar E não se esqueça Do seu velho amor Que desenhava Nas areias o seu viver Suspirando as poesias Ao seu redor De frios ganhos Ladram sem cessar E um velho Espera pela morte Falando das mentiras Da sua vida O seu herói Já foi dando fora Levando o seu sorriso Para sempre Levando o seu sorriso Para sempre Levando o seu sorriso Para sempre Reforce e repita Que não há mais lugar E pegue o seu tapete voador E diga que não há mais lugar Nesta sua certeza Meu amor E não diga que não há mais lugar E não diga que não há mais lugar E não diga que não há mais lugar Nesta sua certeza Meu amor E não diga que não há mais lugar E não diga que não há mais lugar Tchau, tchau.